O que já era bom ficou ainda melhor. Agora nosso show de moldes MCO chegou em dose dupla. Agora você poderá ter nossos dois pacotes de moldes em um super combo e com aquele desconto mais que especial. Os dois pacotes juntos são quase 40 moldes, modelagens testadas, aprovadas e que caem super bem no corpo. Dá só uma olhada em alguns dos modelos que você vai encontrar nesse combo. Incrível, né? E esses são só alguns dos modelos. Todas as modelagens são em tamanho real e contam com aulas de costura das peças para te auxiliar passo a passo a costurar suas peças. Dessa forma, mesmo que você seja totalmente iniciante, você poderá adquirir seus moldes sem medo. Quer saber quanto você vai investir para ter todos esses moldes aí no seu ateliê? Se você fosse adquirir os dois pacotes de forma separada, sairia por 394 reais. Mas nesse super combo você terá um desconto bem especial. Os dois pacotes de moldes com todas as aulas de costura das peças é apenas 12 vezes de 25,14 ou 248 à vista. Não dá pra deixar passar essa chance, né? Aproveita que esse combo está disponível por tempo limitado. Acesse o link que está na descrição desse vídeo e saiba mais.